Os deputados estaduais derrubaram o veto governamental ao projeto de lei aprovado pelo Parlamento que instituiu o Manual de Manutenção de Obras Públicas. A proposta é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou em 2019 supostas irregularidades nas obras da Ponte Ercílio Luz, em Florianópolis. O texto cria a figura do Manual de Manutenção, que deve ser entregue no momento da inauguração das obras contratadas pelo governo estadual. A elaboração deste manual deverá constar no edital de licitação da obra pública, imputando a tarefa à empresa ou consórcio responsável pela obra. O deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que foi o relator da CPI da Ponte Ercílio Luz, comemorou a derrubada do veto. Durante a CPI da Ponte Ercílio Luz, percebemos que muitas obras não recebiam a manutenção adequada para garantir a segurança e a conservação dessas obras. Portanto, agora, com esse projeto se tornando em fim lei, cada nova obra pública precisará vir acompanhada de um manual para que nós possamos garantir a segurança dessas obras para o catarinense. Obrigado. 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 Obrigado.